Ministros entendem que o discurso sobre vencer um aspecto político afeta a imagem da corte. Será? Será? A fala proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso sobre vencer o bolsonarismo repercutiu de forma negativa dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, ministros criticaram o tom político do colega ao discursar na quarta-feira, dia 12, na cerimônia de abertura do Congresso da União Nacional dos Estudantes em Brasília. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, alguns ministros lamentaram a postura de Barroso. Conforme afirmaram a fala dele contra o aspecto político da política nacional, prejudica a imagem da corte. Inoportunas e ativismo judicial foram, por exemplo, algumas das definições de integrantes do STF em relação à fala direcionada ao bolsonarismo. Apesar disso, os membros do Supremo teriam selado um pacto. Não criticar de forma pública a declaração de Barroso. É a famosa Operação Abafa. Famosa Operação Abafa. Abafa isso aí, deixa. Ó, né? Que conhecinha? Ó, moiou, moiou, filho. Tá suja. As críticas de ministros do STF em direção a Barroso foram feitas sob a condição de anonimato. Ou seja, o jornal não publicou os nomes dos que se manifestaram contra um dos integrantes da corte. A publicação apenas ressaltou que Cristiano Zanin, o ex-advogado pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e recém nomeado para ocupar a cadeira na corte, foi um dos poucos que não se posicionaram a respeito nos bastidores do judiciário brasileiro. Mas quem se manifestou de forma pública foi um ex-integrante do Supremo. E com críticas diretas a Barroso. De acordo com o ex-ministro Marco Aurélio Mello, não cabe a nenhum órgão de justiça derrotar quem quer que seja. Abre aspas. Só posso atribuir isso a um ato falho do ministro. Porque nós não derrotamos ninguém. Principalmente o STF, que é a última trincheira da cidadania. ressaltou mesmo. O Marco Aurélio Mello, para variar, é um no cravo ou na ferradura? Um no cravo ou na ferradura? Ô, bicho... O corporativismo, né, cara? É impressionante. O corporativismo. Não, porque assim, você percebe claramente, né? Ele sabe o que está errado, sabe por que está errado, mas o cara vem naquela... Não, é... Não, nós aqui não, né? Aquela coisa... O STF é a última trincheira da cidadania, né? Olha a trincheira que a gente tem aqui, né? Desde que afirmou no evento da UNIC, vencemos o bolsonarismo, o ministro Luiz Roberto Barroso passou a ser alvo de críticas dentro e fora do STF. Juristas e parlamentares da oposição ao governo Lula reclamaram do tom político da declaração do magistrado. Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou a frase dita por Barroso. inoportuna e infeliz, definiu Pacheco. Mas não disse que é falsa, né? Inoportuna e infeliz, porém não comentou, né? Diz assim, é falsa. Não foram eles que decotaram o bolsonarismo, né? Vamos lá, Rodolfo Floreto. Interessante, vários pontos aqui pra gente analisar. Um deles chama atenção. Óbvio, né? Além do fato evidente de que nós temos aí uma... A corte, né? O STF. Enfim. Aliás, nós temos essa confissão de culpa por parte do Barroso, né? Eu gostaria de saber, né? Eu fiz esse questionamento ontem, eu queria repetir ele hoje, né? Tudo bem, né? O ministro disse, né, que eles derrotaram o bolsonarismo. Duas coisas que eu queria saber do ministro. Eu acho que as perguntas que eu vou fazer não são nem consideradas crimes nem aqui dentro do nosso novo ordenamento jurídico, né? Criado por esse pessoal aí. Primeiro, nós quem? Nós quem? Quem é esse grupo que o senhor... Da qual o senhor evidentemente faz parte, porque é a primeira pessoa do plural, né? É a primeira pessoa, não é eles derrotaram o bolsonarismo, né? Não é derrotaram o bolsonarismo, é nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem? Quem além do senhor fez parte disso? E segundo caso, né? Segunda coisa é o seguinte. Quais foram as ações concretas que o senhor tomou para derrotar o bolsonarismo? Quais foram as ações concretas? Não, não. Isto aqui eu fiz. Isto aqui, de fato, resultou na derrota do bolsonarismo. Gostaria de saber do senhor, né? Quais são essas ações concretas que o senhor teve para derrotar o bolsonarismo nas urnas, né? Porque bolsonarismo é um fenômeno de urna, né? Bolsonarismo é um fenômeno de urna. Então, efetivamente, o que é que o senhor fez para derrotar o bolsonarismo nas urnas? Quais foram as suas ações nesse sentido, né? Mas eu acho interessante, Rodolfo, o seguinte, né? Muita gente fala assim, ah, esse pessoal não está nem aí para nós, não sei o quê, não sei o quê. Olha aí o STF se preocupando com opinião pública, né? Então, assim, é importante destacar isso, né, Rodolfo? Eu queria te ouvir isso, né? O STF não é estanque. Eles querem passar a imagem de que eles são estanques, né? Mas eles não são estanques, não são hermeticamente fechados ali e não são nem um pouco sensíveis ao que vem de fora. Haja visto isso daí, né? Já faz um pouquinho no nosso filme, né? Eu queria seu comentário a respeito disso, Rodolfo. É muito interessante a gente ver que o senhor Barroso, né? Até pelo aspecto da colocação dele, escancara a venezuelização do Supremo Tribunal Federal, né? O modus operandi que aconteceu na Venezuela, é muito claro que está acontecendo no Brasil, ou seja, o Supremo Acosto tomando as funções aí do Legislativo para poder blindar o Executivo, antes combatendo o Executivo, né? Na figura do presidente Bolsonaro, e agora, blindando essas pautas, não tem tanta necessidade de agir de maneira tão perimptória como era na época do Bolsonaro, porque o Congresso Brasileiro, a gente sabe que, né? Quem dá mais leva, a gente sabe como é que funciona, né? Inclusive a dona Simone Tepp, é que eu sinto o cheiro da normalidade, ou qualquer coisa que eu valha, a gente sabe muito bem o que está rolando ali, é o cheiro da boa e velha corrupção, só que agora é institucionalizar através dessas emendas de relator aí, você não tem a necessidade mais de fazer as malinhas aí do Mensalão, do Petrolão, está tudo dominado, né? O que é interessante é que em nenhum momento, em nenhum momento, eu vi alguém falando, apontando de maneira assim mais aguda, isso, digo, deputado e tal, o fato do ministro Barroso estar num evento político, ele poderia não ter dito absolutamente nada, ele teria ficado quieto, mas o fato de ele estar num palanque, do lado de Flávio Dino, que é do PCdoB, ministro da Justiça, faz parte dessa coligação nefasta do PT e do Foro de São Paulo, o fato de ele estar ali, no Congresso, que é claramente político, claramente encabeçado pelo Partido Comunista do Brasil, isso já seria, assim, um escândalo de proporções extraordinárias. Tipo, o cara ia num congresso jurídico, o cara ia num congresso para falar, igual aconteceu, por exemplo, com a juíza Ludmila Lindvilo, que foi exonerada, né? Foi aposentada compulsoriamente, porque estava num congresso, segundo disseram, estava num congresso, entre aspas, político, quando, na verdade, era um congresso para falar sobre problemas do judiciário, sobre o ativismo político que o judiciário faz, mas é muito evidente, não existe nem condição de questionar isso. A gente vive onde a Suprema Corte é uma corte ativista, uma corte ativista para a esquerda, isso não tem nenhum tipo de dúvida com relação a isso, e isso, evidentemente, vai respaldar nas cortes inferiores. Então, eu percebo que ninguém está apontando esse ponto. Não interessa se ele falou qualquer coisa, mas ele estava ali, ele estava participando, e na lei do impeachment, com relação a crimes de responsabilidade de ministro do Supremo Tribunal Federal, a participação de eventos de política partidária é um dos fatores que podem, sim, abrir precedentes para o impeachment. Mas, claro, que para abrir o impeachment, é preciso de vontade política, o senhor Pacheco não tem nenhuma, até porque muitas outras barbaridades foram cometidas ao arrepio da lei, de uma maneira muito mais exacerbada por outros ministros, e nada foi feito. Crimes, inclusive, que violam direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, os acordos de direitos humanos com o Brasil, e os signatários foram violados no Brasil, estão sendo violados neste momento, dia 14 de julho de 2023, a 1h20 da tarde, neste momento, você tem direitos humanos sendo violados, também é uma coisa que eu não vejo ninguém abordando sobre esse tema, que aí nós já estamos avançando na esfera da Constituição Nacional, estamos falando do simples direito humano à liberdade, ao conhecimento dos fatos quando é produto de um processo, ao devido e justo julgamento, estamos falando de direitos humanos, a coisa já extrapolou. E é exatamente por isso que a Suprema Corte Brasileira está preocupada. Por quê? Porque eles sabem que eles passaram no limite. Eles sabem que, a partir do momento que um jornal como o The New York Times, que é um jornal francamente esquerdista, já começa a olhar para o judiciário brasileiro com outros olhos, indicando graves problemas, graves defeitos de conduta, falhas de processos legais, etc. Você tem agora alguns organismos na OEA que começam a ser acionados, a Organização dos Estados Americanos, e começam a ser acionados. Você já tem a questão dos presos políticos, os mil presos políticos no Brasil, os mais de mil presos políticos no Brasil, pessoas exiladas, pessoas que perderam a sua cidadania, foram expatriados do Brasil, que é o caso, por exemplo, do Constantino e do Paulo Figueiredo, que perderam seus passaportes, tiveram seus passaportes cancelados, sem ter uma única, única decisão judicial para isso. Ou seja, não há nenhum tipo de sentença, tramitado, julgado, não há nada nesse nível que fez com que eles fossem literalmente expatriados, expatriados, algo que inclusive é proibido pela Constituição Brasileira e pelo Tratado dos Direitos Humanos. Então, assim, a imagem da corte brasileira, ela já está, não é que ela vai ficar, ela já está deteriorada lá fora. Quando um ministro, além de participar de um ato político, de uma esquerda radical, de uma esquerda que depreda, uma esquerda que agride pessoas na rua, faz manifestações violentas, que a gente sabe que a Uni sempre fez, quebrar patrimônio público, etc. Quando um ministro da Suprema Corte participa de um evento desse, começa a falar que nós fizemos isso, nós combatemos isso, nós acabamos com o bolsonarismo, e aí emite uma nota dizendo, não, mas eu quis dizer que foi para garantir a liberdade. Então, quer dizer que bolsonarista não preza pela liberdade, não preza pela democracia? Ou seja, ele não pediu desculpas nesse retrator, ele simplesmente reforçou o que ele está dizendo, só que de outras palavras. Ele está dizendo, quem é bolsonarista não é democrata, por isso que a gente tem que, talvez na cabeça dele, na cabeça do Flávio Dino, dessa galera, ou do próprio Lula, nós temos que purificar essas pessoas. E é importante, Rodolfo, dizer o seguinte, vamos lá, nós aqui, acho que o Rodolfo também, ninguém aqui afirma que todo mundo, 100% de quem vota no Lula, detesta a democracia. Por mais que nós reconheçamos que o Lula não gosta da democracia, que o PT não tem um projeto democrático, nós reconhecemos que ele vende muito bem para uma base de pessoas alienadas, aí sim, uma base de pessoas enganadas, o que se deixa enganar de maneira até culposamente, a ideia de que eles são democráticos. Ninguém aqui faz um passaralho para milhões de pessoas que votam no Lula e eles existem. Ninguém faz esse tipo de coisa. Agora, você dizer que o bolsonarismo, que não é um partido político, o bolsonarismo não é um partido político, o bolsonarismo não é sequer uma corrente ideológica definida. Entendeu? O bolsonarismo é tão somente nesse ato, nesse momento em que nós estamos falando, o bolsonarismo, aquilo que pode ser chamado de bolsonarismo com o mínimo de coerência, com o mínimo de substância, é tão somente o apoio difuso que o Bolsonaro tem com milhões de pessoas, milhões de brasileiros, supostamente, algo próximo da metade dos brasileiros. Algo próximo da metade dos brasileiros. Então, você pegar... Só para concluir, Rodolfo, e nós vamos te combater não para te esclarecer, não, nós vamos te combater para não permitir a sua ação política, porque a sua ação política é deletéria. Entendeu? É, uma coisa que é muito pior até, o Lula já falou em diversas vezes que não adianta você tirar o Bolsonaro, não o Lula, os apoiadores dele, todo mundo, né? De uma certa maneira, aqui eu vou pegar diversas declarações, eu vou fazer um resumo, que é basicamente o seguinte, olha, quem se diz de direita tem que ser calado, não pode haver direita no Brasil. Então, nós vamos chamar aquilo que algumas pessoas chamam de direita, vamos chamar de bolsonarismo, vamos colocar essa pecha, e vamos dizer que todo mundo é bolsonarista, inclusive as pessoas que de alguma maneira discordam do Bolsonaro, ou que não tem tanta pressa por isso aí, e vamos mandar prender todo mundo, vamos mandar calar todo mundo, vamos censurar, o Flávio Dino já falou que a proérea da censura lá, daquele PL, é sim por causa do discurso da direita, ou seja, é a erradicação de um espectro político, e chamam isso de democracia, a democracia lá China, a democracia lá Coreia do Norte, a República Democrática da Alemanha, para quem não sabe que era a Alemanha Oriental, a Alemanha ligada ao bloco soviético. Então, a democracia para essa gente, não é a mesma democracia que a gente entende, a democracia para a gente seguir é eles no poder, é eles podendo matar, eles podendo prender, eles podendo censurar, calar, é isso que é a democracia para essa gente. É por isso que o Lula fala que a democracia é um conceito relativo, porque para algumas pessoas, a democracia é o seguinte, é você ter o direito de se expressar, é você ter o direito de expor suas ideias, de fazer a sua ação política em benefício ao seu partido, incluído em benefício a sua bandeira, etc, etc. Isso para algumas democracias. Para o comunista, para o revolucionário, democracia é eu no poder mandando você debaixo do meu cabresto. É isso que o comunista entende como democracia. É isso que está nos livros comunistas sobre o que é democracia. Lembrando, o filósofo argentino Ernesto Laclau que fala que tem o seu grande trabalho nessa questão do discurso. Ele é o grande filósofo do discurso. Enquanto o Karl Marx falava a classe revolucionária, no caso, são os operários, eles vão produzir o discurso que vai ser usado para combater a burguesia. O Ernesto Laclau falava exatamente o contrário e ainda ser considerado um marxista. Ele diz o seguinte, que o discurso revolucionário é que gera a classe, que, através dela, essas ideias vão ser, esse discurso vai ser materializado, vai ser representado. Então, o grande instrumento da esquerda dos anos 80 para cá é justamente trabalhar a revolução do discurso. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma palavra, democracia. arrancam o sentido original dela, sem avisar para ninguém, evidentemente, e introjetam ali um outro sentido que, para o pessoal interno, para os iniciados, significa uma coisa. Ou seja, para o comunista, a democracia é o quê? Eu no poder e esses caras todos eliminados. Seja fisicamente, seja moralmente, seja pela voz, etc. Mas, como a palavra continua a mesma, então, a pessoa que vem de fora, o direitista, o cara lá do Congresso, quando ele fala Estado Democrático de Direito, democracia, blá, 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 ele está entendendo que é a democracia representativa, que ele está acostumado a ouvir. Porém, o que tem que ficar claro é o seguinte, o comunista não entende a democracia como qualquer outra pessoa normal entenda. O discurso de democracia do comunista é um discurso diferente. É um discurso que visa a supremacia, o poder, eles não estão propensos a dar esse poder para quem quer que seja, compartilhar esse poder de uma maneira desses ciclos. Não é assim que o comunista pensa. Então, quando a gente fala de democracia, não é a mesma coisa para um conservador, para um liberado do que para um revolucionário. O Barroso sabe disso. O Alexandre Moraes sabe disso. Todos esses caras que estão fazendo esse tipo de coisa sabem que a democracia que eles querem não é uma democracia representativa da justiça, etc. Não. É a democracia da minha lei, da minha ordem. É isso que esses caras querem. E é isso que eles estão fazendo. E é por isso que o STF tem medo. Porque o problema não é a imagem interna. Porque eles já sabem que dentro do Brasil a imagem deles é péssima. É o poder da tirania. É o poder do arbítrio. Eles sabem que a visão que a população tem deles é que não há justiça no Brasil, não há devido ao processo legal. Isso eles já sabem. Isso não é novidade. Então, do que eles estão preocupados? O que eles estão preocupados é que quanto mais esse tipo de discurso avança, mais a imagem internacional da Suprema Corte fica afetada. e a imagem da Suprema Corte afetada com certeza vai gerar muitos problemas para eles. Ou vocês acham que a partir do momento que os Estados Unidos ou a União Europeia começaram a tocar sanção no Brasil e começaram a botar o nome deles em listas de Interpol, listas de procurados como criminosos, isso e isso. Se essa farra deles irem para Lisboa para poder falar bobagem para os Estados Unidos para a Rábia e falar bobagem isso não vai acabar. Vocês estão preocupados com isso. É isso que eles se preocupam.